bom galera aqui tem outro escolhido isso aqui é lá no primeiro cenário, logo quando você começa o jogo volta no checkpoint lá e chegar aqui, bom esse aqui é muito simples ok 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 mais uma essência de escolhida galera a gente fechou aí já alguns escolhidos exploramos algumas áreas agora eu vou dar seguimento aqui a história a gente vai atrás do guerra né do guerra não guerra guerra conflito acho que é conflito o nome dele não me lembro o nome dele tá agora a gente vai encarar ele já passei aqui ó e esse é um trechinho bem trabalhoso os monstros aqui são bem fortes mas é tranquilo pra gente devagarzinho a gente consegue aqui tem mais um escolhido tá talvez acho que um dos escolhidos mais difíceis a minha opinião o e o e e o e o color O que é isso? O que você vai pedir desse humilde que vai ter seu tempo? Como você deseja, isso será divertido para ambos, como você deseja. O que é o seguinte, a gente vai quebrar aqui, ó. O Skull. Outro lugar de vacação? Há algo familiar com esse lugar. Um dos Sins está perto. Ele e eu temos um negócio não terminado. A Wrath está aqui? Não que você pergunte. É isso mesmo, né? Aqui, galera, é o seguinte. Vou chamar um por vez, ó. Pra não ter problema. Eles são bem fortinhos. Não muito, né? Na verdade eles não são muito porque eu estou bem evoluído. Mas aquele lá que está com a espada, ele teletransporte. Então dá mais trabalho, né? Vamos lá. Cortar de água meio. Pra gente não ter dor de cabeça depois. Olha lá, se ele chegar aqui já dá trabalho. Então, quanto menos inimigo melhor. Eu acho que eu não vou ter trabalho nenhum. Eu evolui bem o boneco, então o personagem aqui está muito forte. Pode ser que eu não tenha dificuldade nenhuma. Mas mesmo assim, galera, não dá pra facilitar, né? Vem, Phil. Talvez a gente consiga fazer isso aqui bem rápido. Tem muito lugar pra passar aqui, então... Tem muito lugar pra passar aqui, então... E aqui? Aqui. Acho que. Hum. Vamos lá. aqui é um pouco trabalhoso vamos ter que congelar as pedras não consegui passar nada não Tchau. Tchau. Tenta me torna mais fácil, né? Tchau. 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 Vou chamar um por vez. Tchau. 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 o cenário aqui acho que vai ter mais uns problemas normal né vamos chamar os devagar não quer enfrentar todo mundo se ele vier eu enfrentar ele ae 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 O que é isso? O que é isso? A maioria dos inimigos não tem força física Esse puzzle aqui também é difícil fazer Vamos lá O que é o seguinte, galera? O que é isso? 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 Ali, gente, o motor é cruzado. Ali, gente, o motor é cruzado. 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 de fúria aqui não é fúria, é caos aqui a gente vai enfrentar acho que é um pequeno inimigo dela e aí dependendo da nossa escolha aqui a gente tem que enfrentar o senhor do abismo isso vai continuar sempre claro que alguém está compreendendo você só fez uma brincadeira? isso é ruim até mesmo, dare eu dizer, desculpa estúpida, mistress o que você tem que medo? parece que é um outro de fúria de mona não, não é, não é é fácil, senhor não é necessário, não é necessário não é necessário um outro de mona com um um outro de mona com um você conhece, você conhece você não é necessário não é, velhete velhete, 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 traç abraxas, traç e crax não é necessário ah, minha reputação, eu vejo eu vejo sim, é alguém que você quer quer ah, eles eles conseguirem, eles conseguirem. o inimigo sempre o forte não é certo, watcher? é legal, mas o senhor o senhor apolo parece que você é um meddler você viu o traito? lá não importa, o que importa é que ele quer você morta e eu quero saber porquê você é uma mulher clara não é só um olho e meio para dizer, então eu vou te dar uma espécie eu vou te dar uma espécie vai ser a casa de um muito, muito importante alguém alguém que vai ganhar essa guerra uma vez e para todos e eu vou estar ao lado o traito não gosta o traito o traito o traito muda melhor que o diabo você conhece tudo e o que do traito? o que quer o Lorde de Hállos? às vezes os filhos ganham às vezes os bães desigualditos mas o traito o traito o traito quer mais o traito o traito o traito seria um traito o traito ele vai esse planeta como ele vai esse o traito ele vai te dar contra mim porque ele sabe que quando meu traito está instalado Braxis vai encontrar o traito e pegar os órgãos do seu lado quando ele mora o trabalho é manter o poder o traito o Lorde de Hállos acredita que ele é o ordem se a senhora é como a senhora faz ela deve matar o traito pronto antes que ele se acima mas se você vai me surpreender por favor continue eu tenho um empire eu vou contra o Braxis você é bem o demônio da Silberton não é? o original ele vai fazer um bem é profe então se você se você se você é bem apelão pode vacilar ele não 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 nem não 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 O que é isso? contemporâneo não deixo seu não eu ninguém eu não misf desperate eu começo a chance Boa sorte com a sua torre, demônios! Prova-me que eu não tenho tempo para voltar. E a gente vai seguir em frente aqui. Tem muita coisa para fazer ainda. Aqui a gente pode descer. Passar voando. Passar voando. Vamos ver se ele é bom. Prática, né? Vamos ver se ele é bom. 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 E aí Deixa eu gravar o meu jogo aqui, galera A gente está bem próximo desse checkpoint E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 É aqui, galera. Aqui nós temos uns problemas. Quando o vento bate, ele ergue a plataforma. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. O que é isso? 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 Aqui vai ter dois caminhos Esse caminho aqui, galera É o seguinte Deixa eu ver se eu estou enganado Aqui não era não, é lá mesmo Deixa eu ver 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 Aqui Deixa eu ver 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 Deixa eu ver